No teste, teste de luz aqui no mapa da Síria, é 19h30, são 19h30. Ainda há luz no piso aqui, dá pra ver de boa aí, vamos ver se no YouTube não fica muito escuro. Aqui onde eu tô passando com o mouse, não sei se vai ver, vai dar pra ver aquela cruzinha amarela, dá pra ver a linha amarela aqui no piso aqui da pista. São 19h30 agora. Dá pra ver a linha amarela aqui no piso da pista? 19h30. Teste de luz aqui no mapa da Síria. Tô fazendo esse teste porque o vídeo que eu tô vendo aqui é uma cor e lá no YouTube tem a muito mais escura, eu não sei porquê. 19h30, teste de luz na Síria.